Bom, nós estamos agora na segunda metade de Streets of Rage 2 e a primeira coisa que eu faço é completamente apertar o botão... Peraí... Os controles aqui estão completamente diferentes do que eles estavam ontem, eu acho... Retroash, o que você está fazendo exatamente? Exatamente, eu não tenho a menor ideia, mas quer saber? Tudo bem, o importante é que nós temos dinheiro e nós temos a possibilidade de encanar os inimigos que aparecem diante da gente, mas enfim... E é aqui que a coisa começa a ficar... Filho da mãe! Começa a ficar realmente complicada pra gente... Uh! Oh, isso foi uma tremenda de uma sorte! Eu vou simplesmente continuar dando soquinhos, soquinhos, soquinhos... Todo mundo sabe que isso é a melhor estratégia! Olha só a quantidade de vida que eu já perdi aqui no começo... Uh! Não tem um boxeador aqui que vai ser... Oh, não! O chefe dessa fase é o boxeador! A propósito, uma coisa que eu devo mencionar aqui é que tipo... A música dessa fase, você imaginaria que seria um remix da música do barco de Streets of Rage 1, mas não! Ao invés disso, é o remix da música da ponte de Streets of Rage 1, que provavelmente é a melhor música do jogo inteiro! Então, bela escolha de música pra se utilizar aqui, sem dúvida alguma, mas sei lá... Eu acho que isso acaba criando uma associação errada dessa música com a fase de barco de Streets of Rage 1... O que acaba sendo realmente confuso, talvez... Tipo, honestamente, eu me lembro muito bem de que isso especificamente me... Incomodava no Streets of Rage... Oh, qual é? Sério? Estava querendo arremessar um inimigo nele, mas infelizmente não deu certo... Uh, não! Eu queria! Ah, quer saber? Tanto faz o que eu queria ou não queria... Vamos ver aqui... Oh, filho da mãe! What? Ah! Ok! Eu consegui instintivar... Mas, hein? Ei, dá pra parar com isso de preferência? Isso seria a melhor coisa do mundo! É um saco tentar fazer combos contra você, Wayne... Vagamente parecido com o Robby Donnie Jr. Uh... Oh, peraí! Será que é aqui atrás? Não, não, não! Não, não tem nada ali atrás! Ok, nós já estamos aqui no último segmento da fase e... Isso significa que vai ter um monte de inimigos aparecendo do nada da mesma maneira que foi no Streets of Rage... Oh, não! Eu tinha esquecido! Eu tinha esquecido que tinha um jet aqui! Ok! Isso é uma maneira de atacá-lo, certamente... Ok! Peraí, deixa eu acabar com todo mundo... Esses inimigos vão simplesmente ficar reaparecendo infinitamente, não é? Ok! Felizmente, não! Aquele jet se foi, porque ele tinha uma barra de vida realmente pequena! Mas... Oh! Yeah! Eu ia justamente fazer uma menção aos motoqueiros que iriam aparecer aqui... Aquilo foi incrível! O jeito que eu fiz aquele ground-upper ao contrário ali... Realmente o negócio impressionante... Oh yeah! Ninjas! Nós temos ninjas e nós temos bombas! Porque a partir daqui é quando o jogo simplesmente decide... Olha, o jogador não vai poder simplesmente casualmente ficar em paz! A gente vai ter que acabar com eles enchendo a tela de ninjas e bombas e etc... E todo mundo vai ficar saltando em direções... Olha, olha aquele ninja ali em cima! Olha só ele pensando que é esperto, ficando em frente do press-to-up do start! Eu acho que tipo, ele, filho da mãe, instintivamente estava, sei lá, pensando que estava sendo esperto... Que a gente não conseguiria vê-lo... Filho da mãe! Que a gente não conseguiria vê-lo bem ali porque o texto estaria na frente, mas não! Ele estava na frente do texto! Era completamente diferente e eu já acabei morrendo para inimigos completamente comuns! O que não é o que deve acontecer aqui! Tipo, o ideal em Streets of Rage é que você fique morrendo para chefes... E somente chefes! Sair morrendo para inimigos comuns basicamente significa que você não tem habilidades suficientes aqui! A música de chef começa a tocar bem cedo aqui! A propósito, o nome desse cara é literalmente Balloon! O que naturalmente me lembra de Carnot of Survenge! Quer saber? Eu vou simplesmente ficar seguro e a salva aqui! Dando vários toquinhos! A velha estratégia de sempre! Porque é realmente necessário sempre encerre com o Vatapai! Você, Arbear, tem socos invencíveis como vocês podem perceber! E eu honestamente não sei como lidar com isso! Especialmente quando ele tem esse salto bundada aqui! Mas ok, ok! Eu consegui atingir ele ali, o que foi incrível! Será que eu posso simplesmente ficar dando soquinhos nele? Dependendo da situação... Eu não sei, mas... Ah, qual é? Como o Raios tinha prioridade naquilo, eu não sei! Mas olha só o alcance dele! Tipo, você pensa... Oh, soquinhos! É uma boa maneira de atacá-lo! Mas como vocês puderam perceber... Oh, peraí! Eu acho que eu tenho uma noção do que eu devo fazer! Deixa ele tentar saltar... Ah, então a gente vai... O quê? Simplesmente me agarrando desse jeito! Ok! Eu compreendo! Olha só! Ele simplesmente tem reflexos impossíveis! Ok, eu sei o que fazer! Agora vou se você ficar dançando! Ok! Dessa vez não teve reflexos impossíveis! Mas ele certamente já era agora! Ok! Fase número 5 encerrada! E agora a gente vai pra sexta fase! Que é a praia! Eu acredito! Só que uma praia diferente da praia do primeiro jogo! Eu acho! Bom, com certeza! Porque, tipo... Isso aqui, obviamente, não é uma... Peraí! Isso aqui... Poderia, muito bem, ser a mesma praia do Streets of Rage 1! Só que, tipo... A gente só tá vendo de uma perspectiva diferente! Mas, como vocês verão logo, logo... Talvez não! Eu acho que isso é... Sei lá! O outro lado da praia! O outro lado do rio! Quer saber? Eu não sei! Eu não sei exatamente como exatamente a geografia de Cidade de Streets of Rage funciona! Então, vou continuar aqui meio confuso! Meu, se tivesse, sei lá, uma maneira de você dizer rápido... Este jogo seria Streets of Rage 2 e não Streets... Streets of Rage 3 e não Streets of Rage 2! Ou Remaking It! Yeah! Eu... Eu... Mas, peraí... O que que... Tô querendo... Yeah! Só queria arremessar aquela Kunai... E não sei porque isso foi algo que... Foi tão... Sofrível de se executar ali... Mas, quer saber? Tá tudo de boa aqui no momento! Ah, não vão ter vários lutadores de Taekwondo aqui logo, logo preparados para quebrar os nossos ossos... Oh, yeah! Três lutadores de... Oi, 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 oi! Três lutadores de Taekwondo simultaneamente... Ok! Realmente extremamente preparados para me arruinar! Ah, eu sei o que que houve, porque eu tinha reconfigurado os controles antes de começar, mas eu não salvei o remapeamento... Urgh! Meu, olha pra isso! Olha só, simplesmente levando uma surra de todo mundo e não tem como realmente reagir! Tô com três idas! Basicamente situação de como se eu tivesse tomado o Game Over! Tipo, segunda metade do jogo é quando tudo começa a desmoronar! Mesmo que você esteja jogando bem, mas ok, sem Game Overs antes do Último Chef! Isso é o que realmente importa! A propósito, sacanagem que tem... Oh, não! Meu frango! Oh, Hakuyo! É, ok, quer saber? Isso não causa dano... Ok! Ah, isso é um problema! Estapinhas! Ah! Como raios, eu não vou levar uma surra aqui quando tem tantos inimigos! Eu não sei, mas eu tô fazendo mais ou menos funcionar... Isso, isso! Continue! Continue me agarrando! Tipo, ataques que não causam dano porque eu consigo fazer tech é, tipo, a coisa ideal de se ver! Oh! Pare com esses Hadoukens que coxo com o mínimo... Oh, não, não, não! Ei, ei! O que você está fazendo aqui? Simplesmente utilizando rasteiras constantemente. Quer saber pelo menos... Yes! Me atinja de longe na tela. É tudo o que eu queria ver. Meu, e o chefe dessa fase, eu sei que é extremamente sofrível. O que me preocupa bastante, ok? Sai pra lá você. Melhor nem dar a oportunidade... Ah, tem um antiaéreo! Bom, não é antiaéreo... Como vocês puderam perceber, não é antiaéreo. Ok, Hakuyo? Você já me causou dor suficiente. Ele era um Kokaku e não um Hakuyo, mas quer saber? Tudo bem. Categoria de nome ali era Hakuyo, então quer saber? Tá tudo bem. Ok. E vocês? Motociclistas? Cai dentro. Ok. Deixa eu acabar contigo. E contigo também. O nome dele é Névoa. Oh! O nome dele é Névoa. Deveria estar em Silent Hill. Ok. E agora você vai simplesmente levar soquinho. Porque eu quero que isso aqui seja o mais tranquilo, possivelmente imaginável, em paz. Soquinhos e soquinhos e adeus. Ok. Muito bom. Estou quase chegando lá no fim agora. Ok, nós temos mais motociclistas. O problema é que vão começar a aparecer alguns em motos, lançando bombas, etc. Isso certamente não é algo que eu quero ver. Mas talvez... Oh, peraí. Ainda estava com um pouquinho de vida. Ok, vamos lá. Olha só. Eu disse, eu falei. E as bombas e tudo. Como eu não atingi aquele cara, eu não sei. Pelo menos eu acabei com ele. Peraí, eu consigo pontos atingindo esses inimigos. Eu percebo. O que é bom e possivelmente me dará vidas. Mas ok, se eu continuar errando todo mundo, isso não será um sucesso. Oh! Ok. Isso não é ok. Eu preciso... Não! Sai pra lá. Você na moto. Ok. Eu consegui derrubá-lo, mas infelizmente eu não acabei sobrevivendo. Que é péssimo. Ah, eu não quero esse cano. Cano sempre era super bom no Streets of Rage 1. Nem tanto assim no Streets of Rage 2. Como vocês podem perceber. Ok. Tem um mundo inteiro... Ah, eu tô apertando o botão errado pra fazer os supers. Isso é péssimo. Bom, são especiais. Não são supers. Mas tudo bem. Ok. Fui atingido pelo chicote. Como raios eu consigo desear quando eu tento atacar um inimigo e outros se alinham em volta ali? Eu não sei. Meu, vou realmente ter que me acostumar com esse novo layout. Que eu realmente deveria ter testado antes de começar a gravar, mas... Ah, e agora observem. Olha só que eu encontro. Os dois piores inimigos do jogo. Unidos. Finalmente. Oh, peraí. Oh. Consegui fazer um combo. Peraí. Eu sei que o Stealth ali tem uma quantidade de vida pequena. Então, simplesmente sair dando voadoras nele vai ser um grande sucesso. Mas isso, ao mesmo tempo, me deixa numa posição de vulnerabilidade. Oh, peraí. Em termos do Salford ali. Então, tá... Ah, não! Ok. Ah, tome essa. Cabeçada. Cabeçada faz tão pouco dano. Tipo, uma cabeçada não deveria fazer um monte de dano. Quer saber? Tanto faz. Tchau! Ok. Peraí. Ah, só acabar com ele bastava. Só isso já bastava. Oh, isso é tremendo. Isso é um grande momento e me devolveu uma vida ali. O jet ali só existe pra te distrair mais do que tudo. E agora, fábrica de robôs. Dessa vez com muito mais robôs do que no Streets of Rage 1, sem dúvida alguma. E com muito mais em termos de explosões e etc. Mas sem esmagadores. Isso aqui acaba sendo bem mais pacífico. Ok. Quer saber? Essa estratégia continua sendo a melhor estratégia. Só dizendo. Quando tem somente um inimigo, isso é basicamente perfeito. Ok. Não é somente essa maçã ali. Peraí. Isso aqui é uma maçã ou o quê? Eu vagamente me lembro disso ser algo que não era uma maçã. Não pra falar a verdade, mas não tenho certeza se o que eu tô pensando é certo ou não. Mas quer saber? Tanto faz. O fim da manhã você vai, yeah, definitivamente lançar bombas. Tipo, sei lá. Eu não sei se isso é algum flã ou coisa parecida. Algum doce. Será que é uma maçã do amor? Peraí. Peraí. Se é uma maçã do amor, é uma maçã. Então, não sei o que eu tava pensando. Não sei o que eu tava pensando, mas quer saber? Tanto faz. O que eu estava ou não pensando. Ok. Gasta todas as suas bombas, por favor. Ei. Beleza. Continua. Oh. Combo. Atingindo o seu colega duas vezes ali. Fogo, amigo. Nunca foi tão... Ok. Nunca foi tão bem exemplificado quanto pelo que ocorreu ali. Eu digo completamente errado, mas tudo bem. Ok. Quer saber? Tá servindo. E serviu muito bem. Oh, eu tenho que voltar a utilizar esses toquinhos mais... Mais isso. Oh. Oh. Consegui dizer. Ah, honestamente, eu tô realmente surpreso com isso, mas tudo bem. Ok. Oh, oh, oh. Toquinho. Yeah. Nem o Kanzou consegue resistir ao ator doamento. Uh. Uma vida. Maravilha. Maravilhoso. É isso o que eu sempre queria. Oh, que nice. Ok. Ah, deixa eu acabar... Ok. Yeah, yeah. Não se mexa verticalmente. Ok. Quer saber? Isso é perfeito. Yeah! Bom uso daquele frango. Pra falar a verdade, eu acho que eu conseguiria ponto se eu tivesse com a vida cheia e coletasse aquilo. Mas quer saber? Tanto faz. O nome desse cara é... Buu! O que... Provavelmente é o que todo mundo diz aqui. Depois de... Oh, yeah! Buu! É esse grito que os caras fazem ali. Agora eu entendo. E agora nós estamos na sessão de elevador obrigatória de beat'em ups. Especificamente aqui, eu me lembro disso ser um segmento complicado, porque tem jets. É claro que tem jets que a gente deve enfrentar aqui. Tipo, no momento aqui tem... Honestamente, eu não sei de algo. Existe a possibilidade de você ser arremessado pra fora desse elevador e acabar morrendo? Eu não sei. Eu posso estar me lembrando de Streets of Rage Make de alguma coisa. Ok, deixa eu... Acabar com todo mundo aqui. Ok. Sai fora, todos vocês. Perfeito. Bom, pra falar a verdade, será que inimigos conseguem... Itens seus? Ok. Ou... Não! Meu, não tem como você conseguir fazer nada nessa situação. Absolutamente terrível. Oh, imediatamente ele sobe. Então ele desce. É o pior de todos. Oh. Ok. Quer saber? Deixa eu substituir isso. Pera aí. Se eu der ataques assim... Será que eu consigo fazer um combo depois? Ou, novamente, estou pensando no remake? Eu não sei. Ah, você é tão chato. Oh! Dois! Isso foi oposto do que eu queria. Não poderia ter sido mais oposto do que foi. Oh! Meu! Ok. Quer saber? Lá se vai essa vida. Que esse tipo de inimigo é o pior tipo de inimigo. Oh! Não! Eu consegui falhar em fazer um Grey Tapar. Ok. Tudo bem. Tchau, Grafis. Você parece... Sei lá. Nome de marca de tablet. Ok. Olha a quantidade absoluta de inimigos aqui. Ok. Nessa mente, eu não sei o que eu posso fazer aqui sobre tudo isso. Quer saber? Ser arremessado é provavelmente a melhor coisa que pode acabar acontecendo ali. Agora que eu estou pensando. Ok. Quer saber? Talvez a katana seria boa ali. É bom? Lá se vai mais uma vida. Meu, esses ninjas são tão perigosos. Ok. E agora, mais lutadores de taekwondo. Com mais lutadores de taekwondo. Oh! Meu, ali eu simplesmente fiquei numa situação... Impossível de... Meu, vocês perceberam aquele agarrão tipo... Agarrão do Marf do caramba. Simplesmente me fazendo teleportar ligeiramente. Ok. Tanto faz. Tanto faz se você está com agarrões trapaceiros. Mas ele tem uma quantidade de vida realmente absurda. Novamente. Agarrão trapaceiro. E eu... Novamente, estava tentando apertar o botão errado para fazer o especial. Por causa dos meus instintos. Ah, eu não acredito que eu vou perder os controles. Mas eu acho que eu vou. Oh, peraí. Frango. Oh, não! Ok. Um. Nós temos um. Meu, não acredito que eu vou perder o Axel antes da última fase. Isso é uma das piores coisas que podem acontecer aqui. Ok. Tome simplesmente tudo isso aqui. Ok. Vai simplesmente sair voando aqui. Tá bom, carnovo. Deixa simplesmente continuar aqui. Você para com pacatas. Ok. Eu ia dizer que isso foi perfeito, mas... O nome do cara é literalmente soja em espanhol. Meu. Coitado. Não é à toa que ele se tornou parte de uma gangue com um nome desses. E é fácil de entender. Ah, meu Deus, que eu já esteja no topo. Eu já estou no topo. Eu preciso de um frango agora. Eu preciso de um frango para ontem. Eu... Peraí. Sem frango? Oh, não! Imediatamente nós temos robôs. Particle e Molecule. Para falar a verdade, a estratégia aqui desses robôs é simplesmente chegar neles... Para o quê? Chegar... Ok. Bom. Lá se vai a nossa chance. E dessa vez... Bom, vamos... Vamos com a Blaze. Vamos com a Blaze. E agora, tipo, nós vemos que... A Blaze literalmente tem... Ó, qual é? Uns ataques mágicos de Chun-Li aqui. E o negócio desse ataque é que, tipo... Você pode utilizá-lo de longe, mas não é exatamente a coisa mais... Oh! Yeah! Mais poderosa do mundo. Ok. Eu acho que, tipo, tentar atacar pelo ar é uma boa ideia, mas... Tudo bem. Quer saber? Ah... Tome esse... Tome... Meu, por que eu tô falhando completamente... Ok. Ok, essa palhaçada. Tipo, pare com esses quadros de invencibilidade aqui enquanto eu tento te agarrar. Oh! Oh! Yeah! Isso foi incrível! Ok. Cuidado porque... Filho da mãe. Tentando me eletrocutar casualmente desse jeito. Oh! É você. Ok. Simplesmente demora pra ter quadros o... O Kikosho. É isso? Porque é o que parece, certamente. Ah, não ande em linha reta em busca desse... Yeah! Oh! Eu ganhei duas vidas com isso. Eu não sei exatamente o que aconteceu pra eu ganhar duas vidas tão rápido, mas tudo bem. Última fase. Nós chegamos. E é isso o que importa. Oh! Imediatamente a gente já encontra o chefe da fase anterior a Rekio, que é algo incrível, certamente. Eu não queria ter utilizado... Ah! Qual é? Sai fora todo mundo! Isso não tem um alcance tão grande quanto o especial neutro do Axel, mas continua servindo. Meu! O ataque de corrida da Blaze é tão ruim, no fim das contas. Pra ser feito... Oh, não! Oh, não, não, não. De todo mundo que eu queria ver. Não! Não esses dois simultaneamente. Pera aí, não tem um frango aqui. Não! Eu tenho um socão nas minhas costas, no entanto. Ah, filho da mãe. O que fazer nessa... Olha só pra isso! Olha só pra isso! O que eu poderia ter feito ali? Eu não sei. Oh! Toma que coxo! Não! Sem que coxo! Ah, se eu pudesse... Olha pra isso! Não dá pra ter muita reação ali. O jogo simplesmente decide. Ei! Olha, Bear Jr. É o cara que você tá enfrentando. Azar o seu. Porque ele vai simplesmente te atacar antes que você consiga reagir de maneiras que não fazem o menor sentido. Não importa o que você faça. Tipo... Fazer esse ataque aqui... Ok, não. Isso simplesmente ativa um antiaéreo de vez em quando. Ok, eu tenho que parar com isso. Ah, que coxo. Quer saber ficar utilizando que coxos de longe? É algo... Grande aqui. Ok. Eu sei que a voadora da Blaze tem alto alcance. Mas mesmo assim ele consegue vencer ali. Olha, tem algumas coisas que não fazem sentido. Ok, nós já estamos no elevador. Isso é algo tremendo. Ok, sai pra lá você. É! Sai pra lá você. Deixa eu simplesmente... Oh! Eu acho que a Blaze não consegue fazer os toquinhos da mesma maneira que o Axel. O que realmente não é algo bom. Mas... Talvez eu consiga... Oh! Existem loops diferentes. Como por exemplo... Agarrar o inimigo. Bater duas vezes. Pera aí. Bater duas vezes. Depois agarrar de novo. Aí depois bater duas vezes. Etc. É... Uma sequência realmente esquisita. Que eu acho que eu cheguei a fazer no Streets of Rage 1. Mas... Tudo bem. Ok. Isso tá funcionando bem. Tipo... Eu tô conseguindo... Ship Damage bom. Com o ataque de corrida aqui. Que... Basicamente eu não consigo distinguir o que raios. Ela tá gritando. Parece que ela tá falando Shotokan. O que... Tipo... Isso não é especificamente coisa do Street Fighter. Bom... Aparentemente não. Considerando que ela simplesmente tem um Kikosho. Ali que é diferente do ataque que a Chun-Li usa. Mas nem tanto assim. Ok. Nós temos mais um Zamzam aqui. Olha pro... Tipo o que... O que você faz numa situação dessas? O que você faz numa situação dessas? Me diga. Ok. Não ironicamente estou pedindo para super veteranos de Streets of Rage 2 que... Sei lá. Talvez saibam mais do que eu sei. Mas tudo bem. Oh! Não! Ele simplesmente inverte ali de maneiras impossíveis. Toma! Ah! Dois Kikosho seguido. Imediatamente seguido de um Suplex. Mas tudo bem. Eu sobrevi. Oh! Peraí. Será que dá pra eu utilizar como... Fazer um... Isso... Ok. Basicamente eu tava tentando... Fazer uma isca ali. Oh meu Deus. O último ataque daquele combo é um tapa. Como raios. Blaze. Existem 300 milhões de ataques diferentes que você poderia utilizar. Ele quer saber. Eu ia dizer que valia mais a pena ficar utilizando. Olha! O que você faz? O que você faz nessa situação? Eu não sei. Eu acho que o jogo tá... Estaria tentando me ensinar algo aqui sobre como... Tratar o jogo. Mas não. Consegui pegá-lo no ar. Ok. Então... Antiaéreo invencível. Ah! Eu precisava do antiaéreo invencível. De preferência que não consumisse vida. Ok. Tome essa. Ok. Carinha do Taekwondo. Pelo menos eu consigo... E aí? Eu tenho... Tenho que utilizar o alcance. Oh! Abdeide! Como vai você? Zekuzano especificamente. Eu deveria dizer. Ahn... Oi! Ok. Você é um problema. Meu camarada. Ahn... Será que eu posso encerrar tal problema na base do Kikosho? Eu não sei. Eu posso tentar. Mas não sei se eu vou conseguir. Oh! Oh! Consegui! Isso! Ok! Ok! Oh! Meus reflexos foram bons. E... Oh! Droga! Bom... Lá se vai mais um. Eu só tenho um continue agora. E eu irei utilizar o Max. Porque ele é um cara que tem dano altíssimo. E tipo... Você tá vendo a rasteira que ele tem? Pelo menos eu consigo atingir de longe. Ok! Chegamos aqui. Cinco vidas para a gente acabar com o Shiva e o Mr. X. Dorya! A propósito... É... Eu sei que você pode fazer altíssimo dano. Será que eu consigo agarrar o Shiva? Eu não sei. Uau! Eu posso ser agarrado pelo Shiva. No entanto... Ai, 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 ai. Pode parar com essa palhaçada enquanto... Oh, filho da mãe. Ahn... Ok... Eu sei que... Yeah! Isso faz dano pra caramba. Inimigos. Aqui. Aquela umbrada. Ok. Uau! Ahn... Sofri um Final Crash aqui. Ok. Ahn... Basicamente a melhor estratégia... Ok. Essa guerra de tapas... Eu acho que não dá pra eu... Genuinamente... Oh! Yeah! O quê? Ok. Eu pensei que eu pudesse... Fazer algo com aquele agarrão, mas não. Tchau, Shiva. Só faltou o Mr. X. Ok. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo simplesmente agarrar e te jogar... No chão completamente... Meu... Inimigo aqui. Não sei exatamente qual é a melhor estratégia pra derrotar o Mr. X utilizando o Max. O que é um problema. Eu honestamente não sei se eu consigo agarrá-lo ou não. Mas tudo bem. Oh! Droga! Soi ruim. Ahn! Eu acho que tentar atingi-lo pelo ar não é uma boa ideia. Isso me causa problema... Oh! Não dá pra agarrar ele! Tipo... Yeah, yeah! Tenta agarrar o cara que está utilizando uma metralhadora. Isso simplesmente parece brilhante de se fazer. Ok. Tudo bem. Rasteira. Ahn! Nessa mente não sei como desear. Oh, não! Não estou conseguindo me aproximar. Isso é um sério problema. E ele fica dando... Rindo da minha cara ainda por cima. Ahn! Sempre rindo da minha cara. Ok. Uma barra de vida dele se foi. E agora... Oh! Ih! Ah! Como raios? Eu não sei. Aquilo não foi justo. Ok. Eu acho que eu tenho que ficar saltando. Uh! Ok. Droga! Ok. Uma vida é o que eu tenho. Filho da mãe! Viu o que ele fez? Ahn! Tome essa! Não teve todos os quadros do ataque, mas tudo bem. Ahn! Eu estou começando a achar que vou ter que utilizar um save state aqui simplesmente, porque senão vai ser um game over. Mas... Oh! Belo combo! Tipo, max faz alto dano quando você consegue utilizá-lo efetivamente. Ok. Peraí. Eu só tenho... Essa única vida que eu tenho. Tipo, vida zero não conta. Eu tinha esquecido completamente, apesar de ter sofrido diversos game overs aqui. Ahn... Uh! A vida de pontos. A vida de pontos. Chegando para me salvar. Oh, filho da mãe. Pare de ficar tão longe. Olha o dono. Vou fazendo um antiaéreo ali. Exatamente o que eu disse que ia existir. Oh, peraí. Yeah! Hehehe! Uh! Isso foi... Extremamente perto. Passou perto demais do confortável. Mas, enfim. Ahn... Ah! Concluiu o jogo. Oi, eu tinha esquecido. O enredo aqui é que o... Adam foi raptado. E é por isso que você não consegue jogar com ele. O que... Ahn... Sem dúvida alguma é o... Shout! Au! É o apelido do cara ali a propósito. Hehehe! O que é algo hilário. Mas, ahn... Yeah! Ah, não. Só é jogável no primeiro jogo. Ah, bom. No 3S 4. Então, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa... Deixa ficar completamente ignorado. Ahn... O que eu estava dizendo. Porque era completamente errado. Mas, enfim. O único personagem que acabou não sendo utilizado aqui nesse gameplay foi justamente o irmão dele, que é o Skate. Que, honestamente, não é exatamente o personagem mais eficaz do mundo de se utilizar. Mas, ei, eu pelo menos vou iniciar um novo jogo só pra demonstrar como ele joga, porque é claro que, sim, isso é definitivamente algo necessário de se mostrar aqui. Mas, ahn... Mas, ahn... É, os créditos são relativamente curtos, pelo que eu me lembro. Oh, não! Shout Out é uma empresa. Não é o apelo de alguém. Deixa pra lá. Claro que tem os créditos ali da Ayano Koshiro com Ancient. Entre parênteses ali, o que tem. Ah, tá ok. Mas isso significa que existia uma companhia chamada Shout Out, o que... é engraçado. É, é um bom nome para uma empresa, provavelmente, mas, ahn... Então, chega o helicóptero pra salvar todo mundo, por quê? Porque todo mundo foi exatamente pra selva ali. Peraí, a gente tava numa ilha... Eu não sei. Eu estou completamente cheio de dúvidas, mas tanto faz. Ei, primeiro lugar... Ahn... Peraí, não. Não foi em primeiro lugar. Longe disso, pra falar a verdade. Mas, tudo bem. Ahn... Uau! Maior pontuação no set ali, isso... Ahn... É certamente algo notável. Mas, é... Skate, basicamente, ele é o mais rápido... Uau! Ele é mais rápido do que a Blaze, o que, honestamente, é meio incrível, mas... Ahn... Vamos demonstrar os ataques dele. Primeiramente, ahn... O Sai Fora Daqui é simplesmente Breakdancing. E o ataque especial dele é esse negócio absurdo. Ahn... E... Oh! Yeah! Vocês viram ali? Basicamente, a coisa mais incrível que o Skate tem aqui... Oh, yeah! Ele fica atacando com esse ataque que realmente não é bom ali. Mas, você pode arremessar inimigos enquanto você está fazendo essa cambalhota, o que é algo diferente, sem dúvida alguma. Mas, certamente, a melhor coisa é simplesmente dar um monte de socos ali nos inimigos, que é bem eficaz, certamente. Ao contrário desse salto aqui, que é bem... Hum... Quer saber? Eu acho que pode até que ser bastante bom, mas sei lá. Algo me diz que isso é o tipo de coisa que ativaria anti-aéreos, mas, enfim... Streets of Legends 2 continua sendo um excelente jogo. Tchau, tchau!